ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência aumenta em Manaus, na Zona Leste, enquanto moradores entram em pânico. Policiais militares fazem segurança em shoppings. Sem receita, fiscais flagram venda ilegal de remédios em drogarias da capital. Princesa do Japão visita Teatro Amazonas no segundo dia de Agenda em Manaus. No dia de São Cristóvão, fiéis participam de procissão em homenagem ao padroeiro dos motoristas. E ainda a comunidade indígena na área urbana de Manaus luta para manter costumes e a língua de origem. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Boa noite. Um homem de 46 anos foi executado com mais de 10 tiros no Educandos, Zona Sul da capital. Ele tomava café em uma banca quando foi surpreendido pelos criminosos. Isaac Albuquerque, de 46 anos, era pai desta adolescente e foi executado com 11 tiros, enquanto tomava café da manhã nesta praça no Educandos, Zona Sul. Duas armas foram usadas pelos criminosos. Uma PT-40 e uma PT-380, que deveriam ser de uso restrito das Forças Armadas. Mais um crime, ainda sem explicação, à luz do dia em Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima estava sentada tomando café quando foi surpreendida pela ação de criminosos que chegaram em um veículo de modelo e placas não identificadas. Ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo e morreu no local. A vítima chegou ao local neste veículo. A maioria dos tiros foi na cabeça. A polícia civil informou que o crime tem características de queima de arquivo e investiga o caso. Em Manacapuru, a polícia investiga a morte de um homem executado com pelo menos 10 tiros. O crime teria sido motivado por briga entre facções criminosas do município. Essas imagens mostram quando os criminosos chegam e disparam várias vezes. Na fuga, eles trocaram tiros com a polícia e um dos bandidos acabou morto. E um homem de 28 anos escapou da morte nessa madrugada. Ele foi encontrado amordaçado e amarrado em uma construção abandonada no bairro da Paz. A vítima seria morta por traficantes por conta de uma dívida. O sequestro foi terça-feira à noite, na rua Monsenhor Pinto, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Bruno Wesleyan de Souza Lima, de 28 anos, foi levado até esta construção abandonada no mesmo bairro. A polícia chegou até o local do cativeiro depois de denúncias anônimas de moradores que ouviram gemidos da vítima sendo torturada pelos traficantes. Quando os PMs chegaram aqui, se depararam com o homem amordaçado e amarrado. Com vários hematomas, várias escoriações, pedindo socorro no interior da residência. O local tem manchas de sangue, o que confirmou a tortura. O homem foi levado a uma unidade hospitalar. Em depoimento à polícia, Bruno disse que os traficantes pretendiam matá-lo e se livrar do corpo. Ele tem envolvimento com o tráfico de topecentes, ele é usuário. E aí, possivelmente, ele teria uma dívida ou algo parecido. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Ninguém foi preso. A Justiça Eleitoral marcou para o dia 28 de outubro a eleição suplementar para prefeito de Anamã, no interior do Amazonas. O novo pleito vai ocorrer porque o prefeito eleito na cidade, Raimundo Pinheiro da Silva, o Raimundo Chicó, do PMDB, foi condenado por abuso de poder econômico. A condenação o deixa inelegível por oito anos. A seguir, fiscalização flagra irregularidades em drogarias da Zona Norte da capital. Remédios eram vendidos de forma ilegal. É já já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto